Globo revela briga entre Gustavo Lima e Wesley Safadão E acabou sendo desmentido, ficou feio pra ele, não é verdade? Roda a vinheta pra você entender Boa entrevista com seu ex Ô, Tremoneto, bom, eu sou o Mineiro Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando o dedo no like aí se você gosta do Safadão, se você gosta do Gustavo Lima também E pro TV, meu sertanejo, dá um like e comenta aí o que você achou Isso ajuda muito o crescimento do canal Com isso nos incentiva ainda mais a trazer conteúdos de qualidade diariamente aqui pra vocês E se inscreve no canal se você não for inscrito, vamos bater aí 320 mil inscritos em breve Segue a gente lá no Instagram, turma, hoje tem DVD da Simone Simara A gente vai gravar tudo lá nos stories, então corre pra lá no nosso Instagram, tá passando aqui Bom, galera, o Jornal Extra, que faz parte da Globo, não é verdade? Lançaram hoje uma matéria que revela uma briga entre Gustavo Lima e Wesley Safadão Eles colocaram bem desta forma O esquema é montado para evitar encontro de Gustavo Lima e Safadão em show E aí eles escrevem desta forma Não convidem Gustavo Lima e Wesley Safadão para o mesmo palco Mas, caso isso aconteça, é preciso montar um esquema tático para evitar que os dois se encontrem Foi o que aconteceu na gravação do DVD da banda Calcinha Preta no último dia 5 Na cidade de Aracaju, em Sergipe Pra quem não sabe, o Gustavo Lima participou do DVD do Calcinha Preta E o Wesley Safadão também Eu vou colocar algumas imagens aqui pra você conferir E eles continuam na notícia Um corredor de segurança foi montado para que Gustavo saísse do carro direto para o palco Onde se apresentaria com os artistas do Calcinha Enquanto isso, Safadão se manteve isolado num camarim mais afastado até sua hora de se apresentar A orientação é que fosse evitado ao máximo um encontro dos dois desafetos Pra quem não sabe, o Wesley Safadão revelou Está em contato com o escritório lá do Gustavo Lima Pois eles estão elaborando um projeto Então não tem sentido algum a Globo querer montar o jornal extra Eu digo jornal extra da Globo, né? Porque faz parte da Globo Montar uma matéria como essa Continuando O mesmo esquema está sendo pensado para o Olinda Beer No próximo domingo, em Pernambuco Gustavo Lima e Wesley Safadão estão entre as atrações do mesmo dia Uma dificuldade a ser driblada é que os camarins ficam na mesma área um pertinho do outro E aí eles dizem aqui que a briga entre os dois começou no meio de 2019 Isso é fato, os dois trocaram farpas via store, via vídeo aí Que estavam sendo prejudicados e tudo mais Em junho, Gustavo Lima usou as redes sociais, como eu disse Para dizer que estava sendo perseguido pela concorrência por causa de seu sucesso O desafeto público do cantor tinha uma justificativa Seu sucesso teria incomodado muita gente entre os artistas sertanejos e os de forró Incluindo aí parte da equipe que representa o Wesley Safadão Só que no final das contas acabou ficando feio aí para o grupo Globo Extra, Globo, jornal extra, Globo Porque a assessoria do Safadão entrou em contato com o jornal extra E desmentiu a situação A assessoria de Wesley Safadão procurou extra para afirmar que não existe nenhum desentendimento Entre o cantor e Gustavo Lima E que os dois, inclusive, estão em reunião para um projeto juntos Abre aspas Não foi montado nenhum esquema para isso acontecer Inclusive, Wesley Safadão e Gustavo Lima, no ano passado, tiveram reuniões Para que nesse ano de 2020 realizassem projetos juntos Infelizmente, pessoas passaram essas informações que não são verdadeiras para criar fake news Diz a assessoria de Wesley Safadão A Globo deveria averiguar mais essas informações, né? E não pegar a informação de qualquer um e jogar lá no site, não é verdade? Um jornal deste tamanho Tinha que ir atrás das assessorias do Safadão e do Gustavo Lima Para ver se é isso mesmo E aí, o que vocês acham? Comentam aí sobre o projeto futuro entre Safadão e Gustavo Lima Em dezembro de 2019, o Wesley Safadão acabou revelando à Folha de São Paulo Este projeto onde irá acontecer, segundo ele No mesmo palco, Gustavo Lima e Wesley Safadão Ele comentou assim Fiquei super feliz Gustavo já chegou a participar do Garota VIP Ele vive um momento maravilhoso e essa junção será muito top Ele gosta de cantar e eu também gosto Então a galera vai beber e dançar muito Vai ter 20 horas de show Ô louco, 20 horas? Você tá louco, Safadão Quem aguenta 20 horas em pé, rapaz? Você tá doido? Seria 10 horas para cada... Ô louco, aí você já quis inventar Fala real, né? De Safadão aos risos Tivemos uma primeira conversa, mas a intenção é criar uma marca nova E foi agora no final de ano e está muito corrido Mas vai rolar em 2020 e a gente vai fazer questão de divulgar E ainda disse que os empresários do Safadão e do Gustavo Lima Sentaram em Goiânia e acertaram algumas parcerias para 2020 Acho que serão de 4 a 5 shows Vai ser praticamente igual ao Projeto Fãs aí Que tá unindo Jorge Matheus e Marília Mendonça Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o dedo no like Comenta aí o que você achou sobre este caso Mais uma vez aí a Globo Querendo causar intriga no meio sertanei Ô meu Deus do céu Como será que eles vão parar? Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho E amanhã tem vídeo novo, hein? Vamos! Segue a gente lá no Instagram Hoje tem DVD Se morre se mara, hein? E amanhã tem vídeo novo, 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 hein? Obrigado.